E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. E aí pessoal, eu tô independente do próprio beatman. E aí pessoal, eu tô falando que seu tap tá faltando produção. Enquanto MCs, hip hop exagera nos looks. Eu tô lá na minha casa, batado no Fritz Luz. Ei, conta doce, casa atrás. Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte. Pau no futeu hype, eu tô pelo hip hop. Evoluindo a cena, brinco com tudo, é FN20. Ei, só que você é muito idiota, mano. É, cê tá ligado, é skint, não teve o enigma. Até porque eu confundi o Frutilux. Com outra dimensão, cê tá acordando só no Frutininja. É Frutininja, mas cê tá pra cá. E é por isso, cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca. E é por isso que eu alfago, tá sem cor. Pode vir com isso ódio, um mago negrão. A M traz um cigarro, que eu dou um trago. E se me der uma foca, fazer um mato, você e o Bolsonaro. Se essa aqui é meu parceiro, M é o maluverdeira. Mas só que ele se passa de uma garçoeira. A M traz um cigarro, ele tá esperto. Vem de vazia, traga um cabelo. Porque o cabelo no deserto, hein? Pra você não é hip-hop, é hater. Você e o Bolsonaro, suas rimas pra cada vez. É que é hater. Rô, 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 rô. Cê tá ligado, só que esse cara aqui não é Hilary Clinton. Só que no mundo imaginário, ele quer ser um Hilary. É, é uma miragem no deserto. Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trometário. Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu. Fez o papel, moscou na favela e logo em peseu. Não é Hilary Clinton, você nem viu. Se é três espiãs, piana, pode ser de pé, verifilo. Teve uma confusão no inferno, me enviarem aqui, o poeta morto. Sabe por que eu tenho flor e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários, mas na zona de conforto. Ei, eu sou bem melhor do que os otários, mas na zona de conforto. Pois, fala pra caralho disso, nem se você não tem conteúdo, você só fala peça. Ei, fala pra uma peça, nada que me peça. Eu sou uma peça nesse xadrez. Enquanto esses otários tão falando pra caralho, eu sou o L. Cavalo, então espera a minha vez. Ei, você tá fazendo essa parada? Sabe que eu ando a puta de linha? Todos os movimentos, a qualquer momento, tô matando rápido, tô a rainha. Ei, eu tô nessa, já matou. Com calma, eu sempre tô. É por isso que eu faço o que eu faço, pô. É por isso que eu tô aonde eu tô. Porque eu também batalhei, sabe o quanto eu te escutei? Eu te vi lá. Na hora de evoluir, também evolui. Eu quero ver você me pegar. Oh, 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 oh. Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente. Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente. Então, seja mais competente. Que você pode tirar o que eu sou. Não entra na minha mente. É que a coroa da mente é. Se for uma armadilha, por isso que eu faço isso. Por mim, pela família. Que a coroa tá ali. Elas vêm pra me ver vencer. É por isso que eu não posso falhar. Eu não perco pro ser. Ei, então. E agora me acompanhe. Não manda decorada de perder na frente da mão. Então, merece a meta idiota. Porque eu tenho a placa mãe e o HD. Mudou de rota. É melhor em sério. Não pode crer. São mais rápido que tipo. Tudo tem SSD. Então, se me for, tem um LSD. Eu sou Michael Thomas. Eu sou o Jay Fox. Mais rápido que você. Eu sou o Jay Fox. Eu sou o Jay Fox. Ah, poste o sonho alto da vida. Se o cavalo ainda te domina. Você nunca vai ser o melhor da corrida. Ei, dominar o beat está pra gente rimar. Uma parada que você para, para pesar. Se preocupar com como você ia falar. Só que você não se preocupou com o que eu ia falar. Ah, vem pra dar mensagem. Isso aqui é muito mais do que uma viagem. E aprendi desde os cinco anos. Que não vale a pena se eu pagar passagem. Ei, pôr na roleta como sempre. Já que a vida é uma roleta rusa. E se eu te abalatar o tomo, eu boto todas. E quem atira, acusa. Já que em Suíça de Netopra, eu me matei de hipotrapa. E eles estão se procurando. Tipo o Silvio Tempo. E estão procurando até buraco pra tampar. E eu faço como eu faço. Eu faço como eu quero. E eles fazem como eu quero. Eu faço como eu faço. E é por isso que eles tentam fazer como eu faço. Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos. Então, acho melhor você voltar. Se arravando, tá aí no que você fala. O problema não é que você me escuta. O problema é que tudo ganha, eu ganho de abala. Como se fosse a última bala no tampão. E não quebra vidra, sai tipo o barco. Bebendo vinho no copo de plástico, puta desgraça. Ei! Você é bichinha, eu já levo o clima. Desculpa, tudo bom se é até bom. Eu confesso que você tem um dom. Como todos os MC que sabem fazer um freestyle que parece som. Só que eu vi falar na sua frente que com certeza eu sei que você é capaz. Mas vou te dar um aço aqui. Sempre vou te mostrar que nem nada demais. Você me chama, não é parada. Acho que isso a decorada. Era pra terça passada. Yeah! Yeah! Mano, você é uma fusão. Chegou a casada. Aquela batalha mais de um milhão. Ei! Siga bala do sapina, mas agora a Mano você não passou. Vocês querem ver um com a sua nova. Ele vem já e Dudu é Dudu, sagadou. Ele tá parecendo o palco de palco do sol. Mano, aqui é contagão. Eu vim de vitória, amando de brancos no céu. E prendendo mais do que total. Ele teve a batalha com o Jayá. Engraçando o mano que teve um milhão. Nessa mesma semana que cê batalhou com ele, fui eu que fui campeão. Tio, só o sol, só o cara, meu mano. Sabe que agora eu já tô eficiente. Quer ver uma sua vai ter. Só que o ponente vai ser diferente. Vitória, vários tem de tudo, o Jayá, bem tão forte, pá. História, eu faço, é você que tá paracuda. Ei! Tio, mano, mano, vou te segurar. Vai segurar o microfone. Não importa quanto faça, mano. Ele sempre gosta de gritar meu nome. Ele sempre fala que ele é Deus. Jayá, é tipo um hino. Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo. Quando assino o que você fez, meu mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo. Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada. Se inscreva no canal e ative o sininho. Que eu postulei aí, meu mic. Se reparou no mic, que ele é bem pequeno. Mas a sua barriga ele furou. Eu não me sinto um manobral. Eu sou eu, isso ficou pra trás. Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais. Eu soube fazer minhas rimas pra buscar minhas grana. Eu não sou um manobral, mas também tô honrando a minha dona Ana. Esse cara quer falar de pele. Com certeza ele desencana. Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana. Não sofri o mesmo racismo, o mesmo preconceito. Não vou falar isso no microfone, mas não se acha suspeito Porque eu também passei pela mesma fome Cê não passou pela mesma fome, mano Sabe que essa é a parada que eu tô te falando Porque, mano, é mais entrevista Acha que é mais forte, o menor preto Ou um branquinho na revista Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento Eu sei como eu sou e tenho o meu pensamento Mas o corpo é só um passo, enquanto é o que eu tô bem Ele tá ganhando uma hora do jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês assumindo, eu errei Isso que é vitimismo de verdade Cê abaixa a cabeça quando o papo é freestyle, sagacidade Eu erro, se você nunca errou, nunca tira a pedra Sabe por que, mano, eu te explico, é importante a queda Eu tô errando, não pode ir pra Mas não esqueça, a queda é o primeiro passo Pra aprender a levantar, pra aprender a levantar, rapaz Você tá engateando, eu te derrubo Vamos ver quem corre mais Então, agora siga a... Ei, ei, quem me ganha na minha quebrada, mano, eu te convido Cuidado, mano, cê tem que aceitar o perigo Mas agora que a batalha, ela manda, eu te paro Vai a pé com a sua tropa, não sobe de carro, oh Abaixa a janela e respeita os barulhos Sabe por agora, você tá falando, oh Não me ganhou na minha quebrada, nada Por que cê não percebeu, cê tá apanhando? Percebeu que cê tá engasgando Acho que o Dudu nervoso tá ficando Ele falou que eu vou a pé arrumado Meus caros dói Só que eu já tô acostumado Tio, você não pode, pra mim você é um fusão Eu não vou a pé, eu pulo a catraca lá no fusão Vou te brincar, mano, cê tá fudido Vou tomar sua banca e você não pula comigo Eu não tenho banca, eu ando só As melhores batalhas aqui no canal do meu slogan Rapaziada, tamo junto Ele não me conhece, eu apareço pra matar Ele não me conhece, eu já é pouco Hoje ele me conhece, como quem tirou quem tava no topo Tio, ele me tirou no topo e eu me dou lá Uma resposta bando, como foi chegar Essa história de topo é percussão Eu só quero conforto e minha mãe vem do trago